Com apenas um novelo de linha Nina, 40 gramas, ela tem 106 metros, nós vamos fazer o gorro adulto, né, em crochê tunisiano. Eu vou usar a agulha, ela é bem larga, né, e ela é número 6. Por quê? Para o ponto ficar bem soltinho. Eu fiz uma amostra desse ponto, no fio branco, assim, olha, ela fica assim, pelo lado direito, e assim, pelo esquerdo. Fica um trabalho bonito, perfeito, né? Eu vou fazer uma amostra agora, de como que você vai executar esse ponto. O gorro em si, eu fiz ele com 45 correntinhas, certo? Então, vamos lá. Aqui vamos, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Porque aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer apenas uma amostra, tá? Do que vocês vão fazer no gorro inteirinho. O gorro, então, você faz 45 correntinhas. Exatamente, ele dá, o quê? Uma, na régua, 30 centímetros, né? Porque nós vamos fazer o ponto no alto, assim. Vou dar mais uma correntinha aqui, pra começar. E como no trabalho, os anteriores do crochê tunisiano, nós vamos enchendo a agulha. Colocando, inserindo a agulha na correntinha, e colocando os pontos na agulha. Como o crochê tunisiano básico, que seria o ponto palito, né? Mas esse não vai ser o ponto palito. Vai ser um ponto fantasia. Aqui, nós vamos tirar a agulha da agulha normalmente, como nós tiramos. Tiramos a correntinha e a laçada da agulha, a correntinha e a laçada da agulha. Como ensinei, fazendo aquele tapete vermelho, que eu tenho aqui, nos meus vídeos, aqui embaixo. Você procura tapete em crochê tunisiano, nos meus vídeos, você vai ver, eu fiz ele em malha, né? Agora, na segunda carreira, é que nós vamos mostrar como que você vai fazer o ponto fantasia. Você sobe a correntinha, e não no primeiro ponto. Você pula esse primeiro ponto que está na agulha, aqui, esse é o primeiro ponto da agulha, certo? Porque você já subiu essa correntinha. Então, do que você pegar aqui por frente, pra fazer o ponto palito, você vai pegar por trás. Note que, quando você faz assim, a correntinha está aberta. Então, você pega a agulha por trás, e pega na parte de trás, aqui, do ponto palito. Insere a agulha, e puxa o fio pra agulha, tá? Segundo ponto. Note como que ele está. Você insere a agulha no meio da correntinha ali, né? Do ponto de baixo, e enche a agulha. Insere a agulha no meio, só que pegando a parte de trás, e puxa. Olha aqui, no claro, mais claro, né? E puxa. Insere, e puxa. Insere, e puxa. E assim, você vai fazer até o final da carreira. Eu sempre gosto de fazer uma amostra, pra ver como que vai ficar meu trabalho, né? No caso, aqui, estou fazendo pra vocês também, terem o mesmo hábito. Pra depois você ter certeza, porque, não adianta você encher a agulha com trocentos pontos, e depois falar, não era bem isso que eu queria, se você não faz uma amostrinha antes. Vamos tirar da agulha novamente, como tiramos todos os pontos. Tiramos o primeiro, laçamos a agulha, tiramos a correntinha que está no ponto, e o segundo ponto da agulha. Sempre assim, olha, de dois em dois, a correntinha, e a laçada que está na agulha. Você vai tirando o trabalho, certo? Assim, nós vamos fazer por todo o trabalho. Até atingir o tamanho necessário da largura do gorro. Subimos a correntinha. Aqui, pulamos o primeiro ponto. No segundo ponto, note que tem a correntinha aqui, que ela é atrás e na frente. Você pega o ponto de trás. Aqui, ó. E você puxa o ponto, enche a agulha. Olha, como que é a laçadinha. Tá vendo? Então, você vai pegar o ponto de trás. E vai enchendo a agulha. Olha no branco. Você pega no ponto de trás. E vai enchendo a agulha assim, olha. Note que ele já vai ficando um trabalho de ponto fantasia. Certo? Porque quando você puxa a parte de trás, esse ponto aqui, ele desce. Então, a parte da frente vai ficando trabalhada. E a parte de trás vai ficando o ponto tricô. Isso, né? Feito com a agulha de crochê tunisiano. Uma agulha só. Assim, olha. Ok? Vamos tirar da agulha. Damos uma laçada. Tiramos a primeira laçada da agulha. Tiramos a correntinha e a segunda laçada da agulha. E assim, nós vamos fazer até o final. Ok? Então, todo o trabalho, você vai fazer assim. Não vai modificar em nada. Eu gosto muito de trabalhar com a linha mesclada, porque ela parece bem o ponto. Note como que tá ficando. Eu vou fazer mais uma carreira só, pra mostrar como que nós vamos fazer esse acabamento, pra tirar da agulha, né? Então, olha. Existe o primeiro ponto que está na agulha. O segundo ponto, você abre, que você vê que é uma correntinha. Você pega por trás. Aqui pelo meio, né? E levanta. Aqui. Enchemos a agulha novamente. Nós vamos fazer isso por 40 centímetros de comprimento, que equivale à volta circular da cabeça, de quando o gorro estiver pronto. Certo? Aqui. E tiramos. Tiramos da agulha. Novamente. Note que todas as carreiras são feitas dessa maneira. Com apenas um novelinho, você vai fazer aquele gorro caidinho. Tamanho adulto, hein? Não é tamanho infantil, não. Agora, como que a gente vai fazer o acabamento, pra encerrar a última carreira? Você vai pegar a agulha no meio, novamente. Pegando o ponto de trás. Só que, daí, ao invés de você encher a agulha, você vai fazer assim. Você vai fazer um ponto baixo. Você insere a agulha, puxa e tira. Você insere a agulha lá, puxa o fio e tira. Insere e tira. Ok? Porque assim é o acabamento que você vai fazer no seu gorro. Sempre a última carreira do tunisiano, você vai fazer dessa maneira. Pra ele ficar um ponto, um acabamento perfeito. Não adianta você trabalhar, fazer o trabalho inteiro. Com capricho, o acabamento fica aquela coisa, né? Terminou. Olha como que o ponto ficou. Ele ficou um ponto em relevo e no ponto avesso ficou o ponto tricô. Agora, eu vou mostrar pra você, na parte, na peça grande, como que eu vou acabar o tricô, certo? Esse daqui, então, foi apenas uma amostra, certo? Vamos lá. Depois que você fez o gorro, ele está aqui do lado direito, né? Você vai virar ele pelo lado avesso, dobrar ele. Assim, e com uma agulha de costura de lã com fundo grande, você coloca a lã, une os pontos, une o trabalho assim, e você vai costurando assim, delicadamente, sem apertar a costura. Por quê? O que ocorre? Se você apertar a costura, ele vai ficar franzido na nuca. E não é isso que você quer. Você quer que você ponha o gorro de qualquer maneira na cabeça, e não apareça onde que está a emenda, certo? Então, você pega ponto de lá, ponto de cá, e você vai arrematando aqui. Aqui, opa, caçou uma régua aqui, terminando aqui, chegou aqui na nuca, certo? Você vai fazer, dá um nozinho, para ele não franzir mais. Ponto, fechado. Você nem vê onde que você costurou. Então, perfeito que ficou. Agora, aqui é a parte da nuca, do gorro, certo? Nessa parte da nuca, você vai fazer assim. Você vai pegar as correntinhas, e vai fazer nesse ponto, assim, com a agulha. Um fio só, não precisa de dois fios, porque ele vai prender bem. Então, você faz assim, tudo pelo avesso, certo? Virando. As pessoas acham que tunisiano é só um ponto. Não. Depois que você pegou a prática do ponto palito, vem vários pontos, né? Como eu estou ensinando aqui no meu canal. Eu tenho outras peças aqui. Gostaria que você visitasse meu blog. Eu tenho outras peças também. Que eu fiz, né? Então, olha. Aqui está aqui, certo? Então, você vai e franze. Você franziu a parte da nuca. Então, como que você vai fazer aqui? Você vai dar uns dois ou três pontinhos aqui só. Dando nozinho na agulha. Para o acabamento. Certo? Aqui. E assim. Prontinho. Puxou. Arrematou. Pelo meio de alguns pontos, você pega esse fio e passa o fio aqui pelo meio de alguns pontos. Só pra você esconder essa ponta aqui que eu vou cortá-la, né? Vamos lá. Deixa eu pegar uma tesourinha, porque a minha tesourinha já sumiu daqui. É dois minutinhos que eu não olho e as coisas desaparecem. E você vem aqui e você corta o fio. Fio cortado. Você vira a peça do lado direito. E olha que trabalho bonito que ficou. Deixa eu levantar mais aqui pra cima. Pra você ver a distância, né? Aqui. Trabalho está pronto. Assim. Então, ficou aquele gorro compridinho, caidinho. Aqui na barra, você pode usar a barra assim. Ou você também pode virar assim. Aqui está a peça totalmente pronta. E você já pode usar. Ele tem uma boa elasticidade. Vai ficar fixo na cabeça ou caidinho. Caidinho. Ok? Espero que tenha gostado. Se tiver alguma dúvida, coloque aqui embaixo no meu canal. Eu procurarei responder o mais rápido possível. Tá? Se inscreva no meu canal. Toda semana tem um vídeo novo. E se você quer aprender alguma coisa que talvez você não encontre com facilidade. Você manda uma mensagem. E se eu souber, eu ensinarei você com muito gosto, muito prazer. Ok? Tchau. Meu beijo no coração de todos. Tchau.